É, isso é a estátua de Tom Jobim, olha lá, Ipanema, olha só, Tom Jobim, Antônio Tom Jobim, Antônio e Tom Jobim, Antônio e Tom Jobim, Antônio e Antônio Ipanema, né Zé, estamos em Ipanema, Rio de Janeiro, olha só Aí tem uma escadinha aqui, olha, para descer lá na praia, para descer ali Olha a escadinha Você desça com cuidado, né, porque ela é bem pescada Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, lá a ponta do Arcoador, as pedras do Arcoador Estamos caminhando agora nas areias de Ipanema, Rio de Janeiro, olha só Né? Tá lindo lá, olha lá O mar continua agitado Porque nós não estamos no verão em janeiro, não Porque nós não estamos no verão em janeiro, não Porque nós estamos no verão em janeiro, não Não vai me verão em janeiro, não vai me verão em janeiro, o meu A CIDADE NO BRASIL 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 M разбinada A CIDADE NO BRASIL Aqui na madeira Isso aqui é madeira Agora nós vamos voltar para o hotel O pessoal fazendo suas caminhadas Seus passeios Rio de Janeiro, Ipanema E lá a pedra do arcoador E a praia O pessoal alugou a bicicleta lá Nós estamos chegando aqui no hotel Esse hotel que nós estamos Atlântico Copacabana Hotel Ai ó, ó, ó Ó o que vamos Tchau Tchau Obrigado.